Oi, eu sou a Patrícia Pachá, sou médico oftalmologista e professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Unifase, há 26 anos. Hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento e a progressão da miopia nesses períodos de pandemia. O que a gente percebe é que ao longo dos anos, por conta do desenvolvimento das sociedades, a gente tem percebido em todos os países uma progressão maior do avanço da miopia. Já existem dados que mostram para a gente que até 2050 pode ser até que 50% da população mundial tem a miopia. Vários são os fatores associados e quando a gente pensa em fator associado, a gente pensa logo no fator genético. Os fatores genéticos, eles demoram mais tempo para se apresentar. Então, isso leva a gente a acreditar que são os fatores ambientais os mais relacionados com essa condição da progressão da miopia. Quais seriam esses fatores? Um fator primordial para essa progressão da miopia é a redução da exposição das crianças e dos adultos também à luz solar e à luz dos ambientes ao ar livre. Não só à luz do sol, mas às radiações e aos espaços externos. O que a gente vê é que a luminescência natural, ela provoca variações bioquímicas que podem proteger a progressão da miopia. Isso também vai acontecer com os exercícios ao ar livre. Ainda está em estudo se essas questões, quais são os fatores bioquímicos exatos que se relacionam com essas questões. Mas o que a gente percebe é que o uso excessivo das telas do computador, o uso excessivo da visão de perto, isso pode fazer com que a musculatura do olho contraia de uma forma muito intensa e, com isso, a gente pode precisar fazer com esse defocus permanente, a gente pode acabar provocando um crescimento do globo ocular. Para vocês terem uma noção, um milímetro de tamanho de aumento do globo ocular é equivalente a 3 graus de miopia. Então, não precisa ser um crescimento grande, não é um crescimento que a gente perceba olhando para o olho da pessoa, mas é um crescimento que, em termos ópticos, provoca uma alteração muito grande. Em relação à prevenção, o que a gente pode fazer? É importante a gente entender que a miopia é uma condição em que existe, na maior parte das vezes, o aumento do tamanho do globo ocular. Então, a gente não vai conseguir efetivamente impedir que o globo ocular aumente ou continue aumentando, por exemplo, na adolescência ou na fase de crescimento. O que a gente vai fazer é favorecer a nossa condição ambiental para reduzir essa progressão. Então, você não diminui o aparecimento da miopia, você não impede a progressão da miopia, mas você reduz essa progressão e você tem uma tendência, a gente consegue, com as nossas medidas de cuidado ambiental, quer dizer, estando mais em atividades ao ar livre, praticando mais exercícios em áreas externas, usando menos as telas e, principalmente, as telas muito próximas. Então, uma condição muito frequente é que as crianças gostam de ver filmes no telefone. Isso tem que ser proscrito. A criança não deve ver filme no telefone. Ela pode até ver no computador, mas o ideal é que veja na televisão com um distanciamento maior. Todas as atividades que a gente estiver fazendo, olhando muito para perto, isso vai provocar um aumento da contração da musculatura para poder ajustar o nosso foco. Com esse aumento da contração da musculatura, pode acontecer, num excesso do uso de eletrônicos, isso não é uma coisa pouco frequente, dessa musculatura, como se tivesse uma câimbra, ela faz um espasmo e ela trava, provocando uma baixa visual e fazendo até aparecer níveis de miopia, que não são os níveis reais. Então, uma coisa muito importante é fazer exame regular. Esse exame regular, nas crianças, deve ser feito com o uso de colírios. Então, não é só um exame rapidinho, eu vou na ótica fazer um exame. É um exame com o oftalmologista, é um exame que precisa do colírio, porque, com esse colírio, a gente vai perder, vai tirar o funcionamento da musculatura e, tirando essa interferência da musculatura, o grau da miopia pode ter uma redução. Uma coisa interessante, eu atendi uma vez uma menina que chegou no consultório com uma baixa visual e com oito graus de miopia. E, depois que a gente pingou o colírio, essa miopia, na verdade, era zero. E esses oito graus vieram só da musculatura que estava completamente travada e a gente acabou fazendo um tratamento e conseguiu recuperar depois dos ajustes ambientais. Está certo? Importante, em relação às escolas, a gente perceber que os intervalos da tela são fundamentais. Então, com a vinda da pandemia e com as atividades do ensino remoto, com muita frequência, as escolas passaram a oferecer aulas online pensando no mesmo padrão da aula presencial. Então, aulas online que começavam às oito, terminavam meio-dia e tinham um intervalo de recreio no meio do dia, 10 horas da manhã, por 15 ou 20 minutos. E esse tipo de atividade é incompatível com esse tipo de ação. Então, o que a gente precisa fazer é, a cada 45 minutos, então, o ideal são aulas de 45 minutos associadas com pelo menos 15 minutos de intervalo. com isso, você favorece que a musculatura ocular possa olhar em outras direções, reduz essa contração da musculatura e também reduz profundamente a prevalência do olho seco, que é uma condição que vai aparecer e tem aparecido mais por conta da falta do hábito de piscar. Normalmente, a cada minuto, a gente vai piscando para poder lubrificar os olhos, a gente pisca pelo menos quatro vezes menos do que o normal quando está prestando atenção para uma tela. E com isso, o olho fica indevidamente lubrificado e os olhos secos também têm um componente de redução da acuidade visual importante. Em relação ao cuidado da visão, ao cuidado com os olhos, existe uma necessidade de cuidado desde o nascimento. Acho que é muito importante a gente mostrar aqui como é que a criança deve ser acompanhada. Então, assim que a criança nasce, ela precisa fazer o primeiro exame, que é o exame, é o teste do olhinho. E depois disso, com um ano, ela repete. E o mais importante, a partir dos três anos de idade, a gente já tem como realizar testes no consultório que determinem a existência de vícios de refração, da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo. E hoje em dia, as crianças estão tendo uma forma de relação nos consultórios que é muito fácil. Eles realmente informam para a gente. Antigamente, a criança era... Se acreditava que a criança não saberia informar. Hoje em dia, ela informa. E independente da criança informar ou não, o oftalmologista tem condições no seu exame de determinar a existência ou não de um problema ocular ou de um vício de refração, certo? Então, é importante que, a partir dos três anos, essa criança seja examinada anualmente. Uma vez ao ano, o oftalmologista vai definir qual é a visão dessa criança, vai comparar o desenvolvimento entre os dois olhos e o desenvolvimento normal e vai, aí sim, conseguir identificar precocemente o aparecimento de alterações. Uma vez que a gente consiga oferecer a melhor correção para a criança, você oferece para ela uma melhor possibilidade de visão, uma melhor possibilidade de interação e de participação nas suas atividades. Então, com muita frequência, uma criança não chega ao oftalmologista com uma queixa ocular. Porque o padrão que ela tem de visão é sem comparação prévia. Então, ela acredita que o que ela enxerga é o que todas as pessoas enxergam. Na hora que a gente começa a fazer e oferecer a correção para essa criança, aí ela começa a perceber que o que ela está enxergando está pior do que ela já enxergou e começa a demandar novas correções. Mas, com muita frequência, as pessoas até falam que ir ao oftalmologista e usar óculos faz a pessoa precisar de óculos e o grau aumentar com maior frequência. Isso é um mito, porque uma vez que a gente vai ao oftalmologista, a gente é apresentado à visão de 100%. E uma vez que a gente é apresentado à visão de 100%, e isso é muito bom para a vida, a gente não quer uma visão diferente da visão de 100%. Oferecer para a criança as melhores condições de desenvolvimento são fundamentais, principalmente até os sete anos de idade, quando essa criança ainda está em desenvolvimento. A visão sensorial ainda se desenvolve até os sete anos. E oferecer continuadamente uma melhor correção, garantindo que essa correção seja realmente ofertada para a criança, vai fazer com que ela tenha maior facilidade de realizar as atividades do dia a dia. Inscreva-se no canal